Olha a morena portuguesa! Vamos lá! Se procuras mulher bem charmosa Vem comigo que eu vou te ensinar As morenas que há neste mundo As melhores estão em Portugal As latinas são muito calientes As suecas lindas de morrer Mas as nossas são bem diferentes Têm em tudo o que o homem quer A nossa morena é o melhor que há A nossa morena é o melhor que há Portuguesa linda Eu quero te amar A morena linda Vamos lá! Se procuras mulher bem gostosa Vem comigo tu vais aprender Tens miúdas que são muito queridas Mas as nossas não vai esquecer As latinas são muito calientes As suecas lindas de morrer As suecas lindas de morrer Mas as nossas são bem diferentes Têm em tudo o que o homem quer Têm em tudo o que o homem quer Portuguesa lindas de morrer Eu quero te amar 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 Portuguesa linda Portuguesa linda Eu quero te amar A nossa morena é o melhor que há Portuguesa linda Eu quero te amar Eu quero te amar Vamos lá!